É o Belo Neto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Isso é Belo Neto, neném E o desmantelo é assim, ó E paixão eu desvindo Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Na pegada dos antigos 104,9 Alô, já o Carlos Popes Titia Matheus Edga Silva Ó vida da minha vida Ilusões e sonhos meus Teus olhos pretos e brilhantes E meu coração prendeu Dia, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos teus Ai, ai, ai Longe dos carinhos teus E se apisar contra o pé no vento Nenê Oh mulher dos meus encantos Oh paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair teus abraços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você querida Ai, ai, ai Junto com você querida Rasca Isso é a pisada do Belo Neto, nenê Belo Neto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hoje amo loucamente